Música 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 Alguém que tem nada abandonado, é em sua vida algo espiritual. Quando o homem se pepou, do jardim Deus expulsou, comovendo o coração. Ele matou uma ovelha, e no coro fez a peste, para Eva e o Adão. Música Mesmo o homem e o pecado, Deus nunca faltou, já no seu ensino de paz. Pois tem algo lhe falando, e ouvindo a me pensar, como Deus é pão. Música Ai Deus é pão demais, Deus é pão demais. Música Ele dá tempo ao homem, pra se arrepender, e voltar atrás. Música Alguém que tem nada abandonado, é em sua vida algo espiritual. Música 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 Alguém que tem nada abandonado, é em sua vida algo espiritual. Música Música Música